E aí galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eu vou abrir um quadro novo aqui, ensinando solos, os melhores solos do momento E pra mim continuar, eu vou tá pedindo pra você deixar um like aí Pra saber se você tá gostando e também comente aí, grava mais Eu vou trazer aqui, a princípio, três solos pra você E nesse vídeo, três solos, são três vídeos que eu vou fazer, tá bom? E se tiver muito like e tiver muito pedido de vocês nos comentários Eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo, ensinando solos, tá bom? E a tabulatura dela vai tá no meu site, é o primeiro link na descrição de cada vídeo que eu vou postar Esse vídeo aqui, é, você tem meu WhatsApp E depois eu vou fazer o com ou sem link Muita gente pediu esse solo aí pra me ensinar E depois eu vou fazer, é, Tenho Medo, né, do Zé Vaqueiro Se você quiser ver esses vídeos, é só deixar bastante like aqui nesse vídeo e comentar, grava mais, tá bem? E me siga no Instagram, porque eu também tô fazendo vídeo-aulas também lá no meu Instagram Nos stories, e não fique de fora aí, se você gosta da minha vídeo-aula Vai também curtir minhas vídeo-aulas lá nos meus stories, lá no Instagram Tem o link do meu Instagram aqui na descrição Tá bom, o solo de hoje tá na base de Mi menor, tá bom? Então, é, quem já aprendeu a aula aqui, eu ensino essa vídeo-aula De como tocar essa música, né? Então, Mi menor, Sol, Si menor simplificado, Ré e Lá Essa é a base do solo, tá ok? Vou tocar aqui só uma vez pra você entender, ó E essa base aqui, você pode chamar um amigo pra tocar com você, tá bom? Pra você fazer o solo e tocar a base E o solo é isso aqui, ó Ok? Só isso que é o solo Então, como eu disse, a tablatura tá o primeiro link aqui na descrição E vou aqui passar aqui pra você como é que você toca Você começa aqui na nona casa, tocando entre as cordas Sol e a corda Ré Ou seja, a terceira corda e a quarta corda, tá bom? Em cada corda, você vai tocar a nona casa duas vezes Duas vezes no Sol Duas vezes na corda Ré Mais duas vezes na corda Sol E duas vezes na corda Ré Essa jogada, você faz assim, ó Pã, 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 pã Ok? Pã, 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 pã Entendeu? Bem devagarzinho Entendeu? Qualquer coisa é só voltar o vídeo, tá bom? Depois disso aqui, você vai fazer um pull off Pull off é isso aqui, ó É tocar e puxar a corda pra fazer esses dois sons Ok? Ó, um som tocado E um som puxando Ok? Então, depois de fazer Tã, 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 tã Aí você vai tocar na terceira corda o nove e o sete Entendeu? Mais uma vez E assim você termina a primeira parte Tã, 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 tã E aí você vai repetir a primeira parte Tã, 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 tã Aí, essa terceira vez aqui, você vai fazer do mesmo jeito da segunda vez Só que você vai acrescentar mais uma nota Você terminou aqui na casa sete, na terceira corda Você vai terminar na casa sete, na segunda corda Fazendo isso aqui, ó Ok? Tã, 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 tã Então, só a terceira parte com essa quarta, tá bom? Tã, 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 tã Fecha desse jeito aqui, ó Tá bom? Então, você vai sair aqui, ó Da quarta corda, não na casa E vai fazer nove, sete, sete Entre as cordas três e a corda dois, viu? Então, nove aqui na quarta corda Sete na terceira Sete na segunda Depois, você vai tocar o nove na terceira corda Tá bom? Olha só E depois, você vai fazer só Tocar sete, nove e sete Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá bom? Tá bom Ok? Tá bom Tá bom Então, solo completo e bimento Tá bom Ok? Eu espero que você tenha aprendido e também é muito importante o seu like e a sua inscrição aqui, ative as notificações porque tem videoaulas todo santo dia, visite o canal do Rita.com.br para ter uma variedade de videoaulas lá, muitas videoaulas mesmo e também artigos que eu escrevo lá para vocês e muitas novidades e também presentes para quem visita o meu site, tá bom? E a tablatura dessa música vai estar também na descrição, primeiro link na descrição para você poder fazer uma visita lá no meu site. E se você quiser me ajudar quando estiver lá no site, aparecem alguns anúncios do Google, se você não souber, esses que estão aparecendo marcados aqui nessa fotinha, você clique porque a cada clique você vai estar me ajudando. Valeu, para assistir mais vídeos aqui do canal é só conferir esse vídeo que está aparecendo aqui e nesse cantinho aqui você se inscreve. Eu quero muito continuar nessas videoaulas aí de solo, então deixa o like e comenta aí e grava mais. Valeu!